Uma das maiores jogadoras do nosso vôlei de todos os tempos, ela que sempre acompanha o maridão, sempre torce. Vai lá, Fabiola. Ela ganhou só dois ouros. Bicampeã olímpica, a nossa Jaqueline. Jaque, boa noite. Eu conversei com algumas esposas antes da partida e elas falaram que toda final, elas ficam nervosíssimas. Que pra elas, toda final é igual. Você, atleta, campeã olímpica, é diferente. Quero saber o que você sente como esposa. Boa noite. Eu acho que dá um friozinho na barriga, como se eu estivesse jogando. Como se eu estivesse ali dentro participando. Mas é muito difícil você assistir um jogo, ainda mais uma final, como tava até a SESI, que é um grande clássico. Mas eu acho que esse jogo vem fazendo uns grandes espetáculos, né? E eu acho que todos os jogadores, todas as... Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira, Jaque! A Jaqueline caiu ali, baixou a pressão da Jaqueline.